O Brasil vem registrando nos últimos dois meses queda nos casos de dengue, chikungunya e zika. O Ministério da Saúde mantém um monitoramento constante da circulação do vírus no país e está investindo em estratégias de prevenção e controle do mosquito Aedes aegypti. Keila toma todos os cuidados para não deixar a água parada e evitar a proliferação do mosquito da dengue e assim garantir a saúde de toda a família. Não manter a água parada, olhar sempre as calhas, nós temos caixa d'água, mas todas são tampadas. No final da tarde a gente fecha as janelas mais cedo, passa repelente nas crianças principalmente. É importante para o nosso cuidado da casa que se expande também para os vizinhos, para todo o bairro. Cuidados como o da Keila contribuem para a proteção de doenças como dengue, chikungunya e zika. A conscientização da sociedade, junto com as medidas promovidas pelo COI, Centro de Operações de Emergência em Saúde e a chegada do clima seco em várias regiões, surtiram resultado. O Ministério da Saúde constatou uma redução na contaminação dessas doenças na maioria dos estados brasileiros. A diminuição principalmente na segunda semana de maio do número de casos e de óbitos, nós analisamos que já o número de casos já é aquele anterior ao período que nós estamos chamando de um período epidêmico. Por causa dessa queda no registro de casos graves dessas doenças, o Ministério da Saúde desativou em todo o país Centro de Operações de Emergência em Saúde e Armoviroses, mas garante que vai continuar vigilante e alerta a população para que não se descuide, principalmente em regiões onde ainda há alto registro de circulação do mosquito. Ainda temos o vetor mosquito que vai nos transmitir essa doença, então a gente precisa estar sempre vigilante quanto aos cuidados. A prevenção é sempre a melhor estratégia.